Alô! Salve DR, moleque monstro, como você tá? Tá bem? Tô bem, meu parceiro, tô bem, Odila, graças a Deus, mano Então, qual que é a fita? Vai rolar uma festinha privada aqui em casa Deu um salve nos moleques PH, GL e Pai, mano Encosta Demorou, vou colar sim, mano Vou ligar umas bandidas E vou colar nessa festinha privada aí, mano Da hora Obrigado pelo convite, tá? Só manda a localização, fechou? Fechou mesmo, vou mandar agora Valeu Falou, faz um abraço Você é louco, festinha top? Diretamente é... Restante, love fuck Restante, love fuck Restante, love fuck Restante, love fuck Run, run, run Odila, zumbi Picadilha de favelado Camuflagem de draco É G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Camuflagem de draco É G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Se tá frio é bobojá Se tá calor mostra os palhaços Interesseira não interessa Essas não quero do lado E hoje fiquei mais sutil Hoje fiquei cativante O sorriso tá brilhando igual no dedo diamante É tesourada no escante Moro, guerra blanche Viva, armada, minha x6 É ignorante Dá um flash na minha mente Me recordo das antigas Quando não tinha mandado Só brigava por pipa Fui crescendo evoluindo a cada dia que passar Fui no cló e fiz cifrão E também fiz minha cara Então abastece o tanque inteiro Prevalece os verdadeiros No norte tá de marola e sempre de copo cheio Invadiu nos baile Raca no presença Raba agora os coração igualmente a cena Invadiu nos baile Raca no presença Raba agora os coração igualmente a cena Olha a passada de bandido Naipo de criminoso Conjunto do crocodilo Rodila me ligando pro sumiço Festinha privada só siliconada Se tá duro dorme é resenha de rio E pros que tira a veldlock Se assusta com o ronco do esporte E as puta quer tomar Label e ciroque E pra quem passou vontade Hoje não vai mais passar Me lembrei quem tava lá Passou sede comigo Da minha água vai tomar Tô vivendo e vivão Vou vivendo e vivão Picadilha de favelado Camuflagem de drake G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Camuflagem de drake G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado É que hoje tem salseria e eu fui convocado Festinha com as louca e com os aliado Até dentro de casa eu tô sempre trajado Fumando e bolando Chama todas elas Chama todas elas todas que tiver solteira Que não vai ter mais Pelo passei e peguei uns pano no shopping Pelo passei e peguei uns pano no shopping do Anália Frank E um beijo na nega Chama todas elas Pra passar batido nos enquadros Pelo passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Camuflagem de drake G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Ficadilha de fabelador Cabuflaje de draco, é difícil, lacador Pra passar batido no quadro Por pouco quadro que eu chego atrasado Ficadilha de fabelador Cabuflaje de draco, é difícil, lacador Pra passar batido no quadro Por pouco quadro que eu chego atrasado Se tá frio, é bom, vou já Se tá calor, eu mou, se falhar Se tira, eu tira, não interessa